Um casal caiu com o carro em um córrego e é lá que o Márcio Barros está acompanhando todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Desde o meio da tarde, Márcio, a gente sabe que a mulher foi retirada da água, mas o homem continua desaparecido, né? Uma boa noite pra você. Muito boa noite, escola. Boa noite você que está ligado aqui no SBT Paraná. Escolha, exatamente, isso aconteceu por volta das 4 horas da tarde, uma chuva de pouco intensidade, ou melhor, de pouco tempo, mas de muita intensidade. E a gente vê o estrago ali, olha o carro completamente destruído. Esse casal estava seguindo aqui por algumas quadras e estava passando por cima de uma ponte, que é um córrego, né? Que dá acesso ao rio Belém. E aí esse motorista, por algum motivo, perdeu o controle da direção. O carro foi trazido por algumas quadras pelo leito desse córrego, foi parar exatamente embaixo de uma ponte. E a mulher conseguiu se agarrar em alguns galhos, ela foi socorrida pelo SEAT e levada ao hospital Cajuru. O homem de aproximadamente 60 anos de idade ainda está sendo procurado. Equipos do Corpo de Bombeiros trabalharam aqui durante toda a tarde, né? Esse final de tarde, procurando esse homem no leito deste córrego. Também na sequência do rio Belém, que fica algumas quadras aqui adiante e vai seguindo até a região do Parque Iguaçu. Mas ele até agora não foi localizado, viu, escola? Márcio, obrigado, viu? A qualquer nova informação, você volte a nos chamar aqui. O Márcio fica de prontidão ali acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Uma chuva, como ele disse, muito volumosa, mas rápida aqui na capital. O Everaldo Viana está mostrando para a gente o carro que acaba de ser retirado desse córrego. Muitos curiosos ali na região. E o córrego que vai até mesmo o rio Iguaçu, aqui na Grande Curitiba. Uma fatalidade. O Márcio volta já já ao vivo com a gente. Vamos agora voltar a falar com o Márcio Barros ao vivo aqui. Ele que acompanha o resgate. Um homem está desaparecido. O carro dele caiu num rio. A mulher foi resgatada, né, Márcio? Exatamente. Ela foi resgatada, já está no Hospital Cajuru. Agora o seu José, ele não apareceu ainda, não foi localizado. O carro já foi tirado do córrego, já foi arrastado aqui para o canto da rua. E os bombeiros estão ali fazendo as últimas conversas, estão finalizando os trabalhos aqui nesse local, escola. Mas como ele não foi localizado, as buscas encerraram agora, mas continuam amanhã cedo. Então, portanto, as notícias continuam com relação a esse fato amanhã durante a programação, no primeiro impacto, no Tribuna da Massa e, consequentemente, também no SBT Paraná de amanhã. Tá certo, Márcio. Muito obrigado pelas suas informações. A gente continua acompanhando o trabalho dos bombeiros. Infelizmente, uma noite que termina trágica para uma família da capital.